Salve, salve rapaziada! Mais um vídeozão começando. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, o Gabriel montou uma motorizada aqui em um quadro novo. Ele fez o sistema de tanque, mano, que nem o da minha motorizada e eu encostei aqui na casa dele, mano. Ele tá com um problema aqui do freio. O freio que tá dando torto ali, ó. Dá um salve aí pra rapaziada aí, ó. Salve. Fala aí seu canal pro pessoal. Gabriel Vlogs 1.0, rapaziada. Rapaziada, ele sempre grava comigo, sempre dá uma atençãozinha nos vídeos. Ele soltou a Aero 20 pra mim tá gravando com ela. Eu não sei ainda se eu vou embora com ela, porque eu já gravei uns vídeos e o meu intuito de vir aqui, mano, é gravar uns conteúdos pra vocês. O Gabriel também encosta direto lá na Quebrada, né? Direto pra Quebrada. Sábado 1, volta por lá, hein? Aí, ó. Rapaziada, ele tá doidinho pra tirar um racha aqui com a minha motorizada, mano. Falou que vamos valer um documento, vamos valer no Coca. Ele tá doidinho, rapaziada, pra tomar um cacete com essa motorizada dele e nunca mais colar na rua, mano. Vamos valer no motorizada com motorizada. Vamos valer no take share? Vamos. Vamos. Tem que cheio. Apostado. Tem que cheio. E esse vídeo vai sair no canal, tem que cheio, filho. Tem que cheio. Fechou. 1 litro e meio, 1 litro e 800, não, 1 litro e meio. 2 litros, matou. 2 litros, demorou. Então, rapaziada, a aposta é dívida, nós vamos começar a desenrolar esses conteúdos. Vou dar uma atenção aqui, mano, que ele falou que tá com um probleminha no freio, mano. Aqui na pastilha como tá, ó. Só se ligar pro pastilha, ó. Tá tolta. E também ela não tá bem presa, hein, mano. É, eu deixei solta porque não queria ficar, não queria ficar, tá ligado? Pega a chavinha L5, não vai tá desmontando aqui. Mano, essa pastilha, ela é boa, mas em questão de regulagem ela não é tão boa que nem essa daqui, ó. Essa daqui que tava atrás, né? Você trocou, né? Rapaziada, mano, essa pastilha é SS, mano, ela é muito boa. Mano, eu acho que eu tô com mais de um mês, mano, com ela na motorizada. O freio não passa, o freio tá muito bom. E a motorizada dele ficou da hora, mano, nesse quadro, ó. O quadro é que nem o meu, só muda aqui, ó, que aqui é, essa parte é mais fina. E é bom que você não amassou, o meu amassei, se você vem aqui, ó. Fiquei, você tem que comer certinho. É, mano. Ficou suave, ficou suave. Você é louco, Fifi. Eu tive que virar, eu tive que virar aqui, porque as tampas tava curta, as tampas, eu virei essa tampa aqui, ao contrário. Mas você ia abaixar assim, ou você ia... É, eu abaixei, mas isso aqui tava pegando muito aqui perto, ó. Ah, pode ser. Aí podia, tipo, queimar o fio e suar o fio. Você também fez o sistema aqui do tanque, né, rapaziada, ó. Aqui, ó. Eu nem gravei pra vocês, mano. Quanta hora. Mano, projetinho é assim, nós vai, grava, grava, às vezes não, não dá pra gravar tudo, ó. Ele fez o sistema aqui, ó, do tanque, ó, tá certinho, ó. E a gasolina não dá falta. Não dá falta, né? Pra quem fica perguntando, ó, dica certinho, hein, ó. Não dá falta. Não, não dá falta, ó. É só ligar o registro aqui pra baixo. Ó, tá top, mano, a motorizada, ó. E ele vai tá ligando, eu vou gravar um vídeo de rolê com ela. Então, vamos tá desenrolando aqui o freio. Vamos ver se nós conseguimos arrumar. Você que for novo, já escreve no canal, já escreve no canal dele. Então, vamos, marcha nos conteúdos e é nóis. Vamos ver aqui, rapaziada, esse mistério aqui, mano, desse freio dele. Essa partilha, eu não sei se isso aqui entortou, se o carro passou por cima, mas não sei porquê tá torto assim. É a partilha, mano, essas partilhas é a pior, mano. Pra regular, né? Mano, ó, só se liga o alinhamento do V-brake, ó. Ele tem que trabalhar na linha ou assim. Ele não pode trabalhar assim, ó. Vamos arrumar aqui o outro, né? Do outro lado lá, ó, ele já tá passando bastante, ó, que ele tava aqui, ó. É isso mesmo. É, entendeu? Então tem que ver a regulagem aqui, mano, ó, certinho, ó. Tipo, eu sempre monto assim, mano, ó. Faço assim e coloco essa. É, era pra você ter uma dessas aqui, ó. Do lado de fora, né? Vamos ver desse jeito. Eu tenho umas ali dentro, uns pares ali de pastilha. Ó, você viu? Ele deu alinhamento no quadro, ó. Então, ele tava do alinhamento. Assim que eu coloco a porca, ele volta. Tem que ver em questão da... Das pecinhas. A vez que a pancada lá que você bateu, a vez entortou mais. Mano, é mó chato pra poder regular. Regular essas coisas, né? É. E essa pastilha tá nova, essa pastilha? Ó, ela ficou proco pra fora ainda. Não sei por que tá ficando assim. Será que não é os freios? Já sei o que dá pra fazer. Mano, cadê aquele avicato de celular? Tá aqui, ó. Aqui, ó. É a pastilha, mano. Aqui tá no primeiro? Tá no primeiro. Entendeu. Já resolveu o B.O. daqui, rapaziada, ó. Já tá... Ó, ó lá. Não esquema certo, tio, já. O cara é desenrolado, hein, mano? É, mano. Mas é curioso, tá ligado? Bixão é desenrolado. E o cara puxando aí, eu pego no freio. Aí você me ajuda, né? Não, eu fiquei mal corta ontem, tentando arrumar isso aqui, ó. Se você colocar uns kendas, eu acho que vai viver, hein, mano? Kenda? Kendafang. Que é aquele balãozão, né? Por que você não coloca uns kendas aqui e coloca esses praeiros lá na motorizada? Você só compra um kenda pra cá, rapaz. É verdade, né? Poderia, tipo, colocar o da Maria Mole aqui, né? Mano, você colocar na motorizada, você vai ver a estabilidade, hein, mano? O bagulho. O grosso grandão, né? Nas curvas, nas curvas, eu venho dando mão pro bagulho. Ó, esse aqui, quando eu viro uma curva milhão, ele parece que, tipo... Quer sair. Quer sair de lado, derraba um pouco. É isso mesmo. Ó, se é verdade, eu acho que eu vou pegar aquele balão da Maria Mole e vou colocar aqui, que tá novo, aquele da Maria Mole. Lógico. Ou senão, você joga na frente e na hora que você... Na hora que você tiver de boa, você compra um pra trás, porque é atrás, geralmente tem que gastar mais por causa do tranco, mano. É, é. Querendo ou não, você vai... Esse aqui tá novo, eu coloquei esse aqui agora, ó. Tá novinho, novinho, ó. O meu skin da motorizada já começou, já, mano. Zoar. Já começou a zoar? Já. Zoou muito rápido, né, mano? Mano, falta uma pecinha pra cá, ó. Qual pecinha? Se você tiver uma dessa aqui, já ajuda, ó. Eu tenho, deixa eu pegar ela rapidão. Rapaziada, agora a gente vai ver aqui, ó, o trampinho daqui, ó, do V-Break. De puxar o V-Break aqui, ó. Puxar o cabo. É, puxar... Puxar o cabo. Pra poder... E esse cabo ser aqui, tá puxo, hein? Ó, esse cabo é novo. Eu comprei assim que eu comprei a faxilha. Eu comprei o cabo, eu comprei o Tano It. E... Comprou o quê? O It? Tano It. Comprou o It, pô. É, sei lá como fala esse nome. Tano It, pô. Ô, ficou um pouco mais pra fora aqui ainda. Não, eu vou alinhar esse daqui ainda. Você gosta do freio alto, né? É, freio alto que fica bom. Mano. É, que você fez... Segura a embreagem pra ver o bagulho aqui na roda. Ó. Freio tem. Freio tem. Mano, ó. Ó, filma aqui, ó. Pra rapaziada ver, ó. Ó. Olha a pressão do freio, ó. É bom ou ruim? Está ótimo. Assim que é bom pra dar uns graus e varar, né? Não. Aqui não vai. Assim não vara. Mas na minha mão vara. Desse jeito? Ô, eu fiquei mal corta ontem regulando esse... Eu tento regular isso aqui e não consegui regular. O segredo do freio, mano, é... V-brake é a roda da bike. Tá sempre limpa, né? Sempre limpa. Na motorizada minha, ela tá toda suja. Eu já tô agulinhado já pra lavar, mano. Ô, e se você ver essa aí? Essa aí tá suja, ó. Essa aí tá suja. Eu quero... Acho que vou jogar uma... Não, deixa eu jogar água. Vai... Carro pra pegar freio, né? Ó, aqui, ó. Sempre passa um óleo, mano. Pode ser. Ó, diz não dá, né? Diz não é... Compre aquele óleo Cindy verdinho, mano. Óleo Cindy? É. Eu vou pegar um pouco. Pra poder passar aqui, o bolo fica seco. É muito ruim. É. Tudo fica seco. Agora o freio vai ficar bala. Agora tem que mudar uns graus, hein? Eu montei essa bike aqui. Eu não dei grau com ela ainda, acredita? Já tem, acho que, uma semana que eu tô com ela, já. Eu não dei grau ainda com ela. Vai mandar hoje. Hoje, hoje eu vou varar pra trás. Aqui tá alinhada a pastilha, mano. Tá, então. Eu não sei por que tá nesse dado de USB, ó. Aqui? Mano. Aqui é coisa pouca. Pega ali pra mim, ó. Tá ligado aqui, ó? Deixa eu gravar aqui pra rapaziada. Rapaziada, quando fica assim, ó, desalinhado, ó. Tá vendo, ó, cara? Que aqui, ó, só a pontinha não tá pegando, ó. E desse lado aqui, ó, ela tá pegando, ó. E o que que nós vai fazer? Nós vai só afastar só um pouquinho pra ficar certinho, mas o freio já tá bala, mano. Agora o freio tá bom. Ó. Agora tem freio. Só se liga, ó. Aperta aí. Ó, tá trabalhando certinho. Mano, tem que ser bom, porque ele perdeu a travinha daqui, ó. O bichão azarado, mano. Tô com sorte. Vê lá, mano, uma chavinha fininha pra não entortar a pastilha, já pra não fazer o teste lá na rua. Qual chave? Uma chavinha fininha aqui só pra entortar aqui, ó. Chave de fenda. E aí? Tem que ser mais fina com essa aqui? Eu acho que é essa daí, ó. Aí, rapaziada, finalizamos o freio aqui. Agora é a hora do teste, hein? E aí? O teste. Barar pra trás. Barar pra trás. Ficou estranho, né, bichão? Isso. Pô, agora o filme ficou bom. Ixi, eu tenho que pegar a luzinha lá dentro, ó. É. Agora o filme ficou bom. Então, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Sei que for novo. Já se inscreve no canal, deixa aquele like pra tá fortalecendo nós. E até o próximo vídeo. Vou ver se eu pego ela aqui pra dar um rolê ali, vai. Vai se perder aqui, tá, querendo? Vai se perder, vai se perder. Vai, vai, vai. Pô, o bagulho ficou forte, mano. Ficou forte? Ficou forte. Tá, poxa. Rapaz, tá bom o freio. Quero ver bala agora, no grau. É macho, rapaziada, é nóis. Alha! Falou? É brincadeira, é nóis. Se inscreve de acompanhar, é nóis.